Música de introdução Oi pessoal! Três com vocês! Aqui quem fala é o Leandro do canal, Leo Schwartz Games E hoje é o mais um vídeo e hoje vamos seguir com um rei Hoje vamos seguir a um vídeo antico ai meu de Roblox Beleza? Um dos meus primeiros vídeos de Roblox Então espero que vocês gostem, vamos lá reagir ao vídeo de Roblox Vamo lá! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leandro do canal, Leo Schwartz Games Minha intro como sempre não mudou né gente? Minha intro não mudou! Estamos no Roblox novamente! Eu vou vocês podem ver que tem um negocinho aqui pra nós não se preocupem ó Vou colocar até aqui ó, em baixo pra vocês, pra não se incomodar O meu choco sai até trafa, logo no começo Bom, a gente percebe que o choco está com um som muito alto Coisa que eu não deixo ficar Eu tiro o som do meu choco primeiro pra trafar Gente... Eu sempre sou assaraco, tá? Nos bloc blocs Só até no Minecraft Que quando eu abro um bloc bloc Sempre Vem assar Até no... Vocês podem perceber Que eu estou com um boneco Que vocês nunca viram Talvez né? Porque quem foi lá Antigo do canal Já viu esse boneco Porque esse boneco Era o que eu usava Há muito tempo atrás 2017 2016 2018 Alco assim Há muito tempo Então vocês não podem nem imaginar o meu boneco Ele tem uma aça aqui E temos aqui um... Uma armadura E o cabelo não é amarelo É... É mais do original E temos aqui também Dá pra perceber que a gente está com roupas sem castar robux Dá susto não? Que susto! Dá até quando depois disso, tá? Não grita não Concordo! Não grita não! Tá... Vamos nos equipar Que é oficial, tá? Enquanto a gente se equipar Muito bem Aí a gente vai... Nesse... Mano! Isso aí que foi há tanto tempo atrás Que nessa época Eu não tinha nem robux Mas... Pra comprar esse... Esse... Estante rockblock Coisa que... Hoje em dia eu já tenho com... Eu já tenho com prato! Já comprei, né? Em 2009 eu acho que eu comprei Lutar! Porque eu não quero só lutar agora não Por causa que se não... Vai ser... Olha os caras me pedindo com o mamico Nessa época O roblox era inglês Inglês... Pra cês terem noção O roblox era inglês Aqui Accept ou Teclean Nessa época cê não sabe o que que é... Talvez cê não saiba o que que é isso Accept é aceitar com o mamico E Teclean É... Desaceitar com o mamico Opa! Falta 3 minutos Vamos ver o que que faz fim, hein? Que burrice Porque eu... Eu sei que eu vou morrer Se eu for enfrentar agora os caras Porque os caras... Estão sofrendo há muito tempo, ó Vou tirar isso daqui, ó Olha... Os caras estavam há muito tempo aqui Sofrando esse negócio Olha as opções Não, volta aqui Volta aqui Olha as opções que tem Aceitar com o mamico Trance Aceitar com o mamico Seguir chocador Cês nem fechem mais Block player Cês não sabe o que que é É bloquear chocador Tá bom? E tinha... E aqui tinha como denunciar Então... Muito tempo atrás Porque quando tu clica na pessoa Não tem como mais Tem que clicar no... Putão Vai ser um monte de coisa Esse choco tá pra perceber Que não mutou muito Não quero nada contigo não, cara Tá Ora Vamos Cruzem seus dedos Ir... Um urso? Gente Eu quero... Quem ouviu a voz de fundo do Daniel Que nem chocava Roblox nessa época Comenta Hashtag Eu Nos comentários Que eu vou tá sabendo que você ouviu a voz de fundo do Daniel Porque ele tava gritando aí nessa época É Tava gritando Não quero tudo Mas vem Justamente Um urso Agora eu coloquei ele aqui em frente Ó Vamos embora Vai embora Vai embora Boa Só tá pra eu filmar uma foicinha só Mas tá suave Ih, que é isso? Só tô forte É um monte de foice fundo Estou super forte Nessa época Só que não né Estou fraco Eu acho que tá pra sentir Haha Só Arrecaçar com uma pessoa Sério 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 Eu tô com tanto medo Que eu só falo até matar um O som tá paz só Melhor pular essa parte Que não queremos escutar essa cena Tá doendo Pronto Acho que não tá Olha o cara Olha Tá Eu acho que tá pra matar esse cara O cara tá com fassura Sério Sério O cara tem muito O cara é metroço Eu sou o cara mais fraco Nossa, agora que eu vi Dá pra matar Dá pra matar o cara Esse cara tá com uma fassura Matei Uma kill Nessa época eu falava inglês O cara O cara O meu lado tá bolatão Fica aqui Eu tô aí na sua Cara Não tinha nem cara português nessa época Olha Opa Deixa eu escrever aqui Não Falei Time Time Não fale Time Não vamos falar Time nesse Opa Eu disse Desculpa Deixa eu ver se alto assim Os caras já tão vindo pra aqui De timinho Não pode vir aqui não Assim Mas os caras tão de outra língua Eu vou te arrecachar cara O cara O cara Legal Quem não sabe que o cara ia teleportar Né Ai ai Vamos esperar o nosso Plock Plock Da sorte Nessa época Nessa época Era assim Esperar uma hora Pra abrir um Lock Plock Nessa série né Eu consegui Isso Só que vai ter vários Vários vídeos tá Eita Ai 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 O cara vem me matar na minha passe Ai o cara atravessa pensando que nada vai acontecer e bum Teleporta pra outro local e ele nem sabe Olha o som Olha o som Olha o nome dos cara mano Antigão o nome dos cara Eu tenho um patirante Meu amigo Eita Ai só corre 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 Se não for morrer Vamos ver Os cara se inscreveu Eu só falei até agora não fale time Por causa que os caras são titinho a mim O que eu sei ó Os caras são colequinhas Ou eles só querem se insultar né Pra matar os outros Vocês não podem me chocar pelo erro de português na frase aqui tá bom Isso daí foi há muito tempo Então Olha antes de me chocar nesse erro de português aqui Daquela época Pensar de fim O vídeo já durou seis minutos Se tá aqui Mas aqui tá como sete Como que eu adfinhei? Mistérios Então Né Vamos ir lá Bom pessoal Chegamos a final de si Mais Um Vídeo Mesmo encerramento de sempre Mas vimos aqui Que O título tá igual Deixa eu sentir Cara Na verdade não tá tão igual Mas mano O título do vídeo Tá bom em Pra aquela época Mas bom pessoal Chegamos a final de mais Vídeo Agora que eu encerro né Eu encerro com essa tela aí De antigamente do passado Da máquina do tempo aí Que rolou Viajamos no tempo Reaxindo a um vídeo antigo Chico Em qual Ouvimos o som do Daniel Difunto Pra vocês serem a época disso Quem gostou? Se inscreve no canal Forte pra todos E até o próximo vídeo Fui tchau pessoal